Como reacender o fogo de uma paixão? Se a tua companheira tá distante, as coisas deram uma esfriada, você faz aquele jantar romântico e a pessoa nem tchum, a situação exige medidas drásticas. Pra dar aquela aquecida na tua relação, escuta só o que você vai precisar. Rosa da Macena, Pátio I e Âmbar, e vai espalhar em volta da cama da pessoa amada. Deve resolver. Mas onde é que eu vou arranjar tudo isso, Sense Márcia? Eu sei que você tá me perguntando isso. Confia em mim, que eu vou te mostrar o que fazer. Aproveite o dia dos namorados e dê uma Deocolônia Ninfa das Águas de Loquitânio Brasil para o seu amor. É uma fragrância floral, fresca, delicada, que tem todos, todos esses ingredientes que eu comentei. Hum, irresistível. Tá vendo como eu facilitei a sua vida? Neste dia dos namorados, não dê só presente de Loquitânio Brasil. Usando algumas borrifadas por dia, a paixão por você vai recender com tudo. Ah, isso me deu até calor. 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 Ah, isso me deu até calor.